Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Quem não se inscreveu no meu canal, olha, faz favor se inscreva, tá? Compartilha esse vídeo que hoje meu vídeo vai estar lindo! É só de plantar! Essa planta se chama traiobão. Olha só o tamanho desta planta, gente! Eu fiquei admirando! Que linda! Essa é uma, vamos ver outras? Essa daqui é alpina, olha só o tipo de flor que ela dá! Que linda, gente! Eu amo a natureza, olha só! Deus deixa tudo certo, não é vermelho com verde, combina bem! Olha só essa daqui, sendo que essa daqui, olha, é rosa! Realmente, né? O verde com rosa combina bem! Olha só essa daqui, olha! Que linda! Deixa eu chegar bem perto! Ela tem um jeito enveludada! Linda! Linda, linda, linda! Olha só isso, gente! Eu admirei essa daqui também, olha! Porque as folhas dela, olha que interessante, olha! Como é linda! Que decoração, hein? Muito linda! Gente, olha que esplendor! Olha essa aqui! Deixa eu trazer bem pertinho, para vocês verem! Olha só que linda! Ah, eu amo a natureza! Tudo perfeito, tudo combinando! Olha o tamanho! Olhem só essa daqui, olha! Que linda! Gente, é uma mais bonita do que a outra! E agora, já que estamos falando de natureza, vou apresentar para vocês, esse lindo animal, avestruz! Olha só isso! Oi! Oi! Olha só que lindo, gente! Olha lá! Maravilhoso! Assim termina o meu vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!